Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Eu sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai, preciso crer Nas Tuas promessas pra continuar Sei que não há Sei que me livraste das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo, Pai, preciso crer Espírito Santo, vem me renovar Só Tua presença pra me alegrar Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou Te acreditar Oh, 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 oh Os sonhos de Deus são maiores que os Teus Por isso vale a pena acreditar Vai sim, vai sim O dia está chegando e eu vou Te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Olha o que o Espírito Santo de Deus diz Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia, você devia Se alegrar 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 Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, ouvinte, consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Que os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Aleluia